E aí galerinha do YouTube, beleza? Beta eletrônico, olha eu de novo aqui ó Ô galerinha, eu tô sumindo esses dias aí que eu tô fazendo uma correria aqui E não tô podendo gravar vídeo, beleza? Mas eu não esqueci de vocês não Se preocupa não que em qualquer momento eu volto em alta de novo, certo? Aí eu vou aproveitar aqui e vou gravar um videozinho Nesse aparelho aqui que eu tô com um tempozinho aqui Esse aqui é um Moto G, tá vendo? Você já reparou velho que todos os Moto G A maioria desses aparelhos Samsung e Moto G Sempre tá com o touch quebrado O pessoal atrás tá sempre com o touch quebrado É muito difícil você pegar um que tá com o touch liso, né? Esse aparelho original, ele quebra o vidro Mas o touch como é colado no display Ele fica funcionando, certo? Então vamos nessa aqui, ó É o seguinte, esse aparelho chegou aqui na minha mão Porque o cliente falou o seguinte Que botou o aparelho no carregador E o aparelho ficou assim, ó Não sai dessa tela, certo? O aparelho não abri ainda Do jeito que ele trouxe, tá aqui, ó O parafuso tá todo no lugar aqui Tá vendo, galera? Tá com chip, ó Ele acabou de chegar aqui, ó Aí eu tô com um tempo Eu vou gravar esse videozinho pra vocês Tá vendo, ó Tá com chip Esse parafuso tudo lacrado Nunca foi aberto Então vamos ver aqui Galera, antes de eu abrir esse aparelho Eu quero falar uma coisa pra vocês Olha só Um defeito desse aqui É aquilo que eu falo pra vocês Que a gente tem que fazer uma análise Antes Antes de abrir o aparelho Não é isso? Então a gente tem que ter em mente Que quando você pega um aparelho na mão Você já tem que ter Praticamente quando você abriu o aparelho Você já tem que estar imaginando Mais ou menos O que é que você vai encontrar O que é que você vai encontrar Dentro do aparelho, né? Porque o aparelho tá assim Você já tem que imaginar Qual o defeito que Que causa isso aqui Beleza? Então Eu vou deduzir antes de abrir aqui O que eu acho Ó Aqui tem Tem Várias situações que pode acontecer Se o aparelho ficar com a tela assim Pode ser memória cheia O cara tirou muita foto A memória do aparelho encheu Ele não tinha cartão de memória E aí o aparelho travou Não consegue processar Pode ser oxidação Né? Ele pode estar molhado Pode ter oxidado alguma coisa Ele tá travando O aparelho reiniciar Então tem vários fatores, né? Eu imagino que seja O oxidação Ou seja A memória cheia, né? Eu vou saber Depois que eu abri ele aqui Que eu tirar a bateria Se eu tirar a bateria E reconectar E ele funcionar Resolver o problema Uma observação, galera Um aparelho quando tá assim Eu vou falando E vou abrindo, né? Pra adiantar o lado Olha só Um aparelho quando tá Nessa pegada aqui Você tem que cobrar O valor ao cliente De software Você não pode chegar Pro cliente Ah, eu vou te cobrar Tanto Não Você vai cobrar Um valor de software Quanto é o software Na sua cidade? É 80 reais Então você vai cobrar O valor de 80 reais Mesmo que seja Pra você desconectar A bateria E colocar ele E botar pra funcionar Por quê? Porque se você cobrar Um preço barato E tirar a bateria E colocar E não funcionar E você for botar Um valor maior O cliente vai te questionar Pô, mas você disse Que era esse valor E agora tá dizendo Que é esse Né? Aí vai ficar feio Pra você, né? Então você já cobra Um valor Que é o valor Do software Se depois que você abrir E você quiser Baixar o valor Dizer, ó Foi só a bateria Tal Eu vou te fazer um preço Beleza Entendeu? O cliente vai ficar satisfeito Com a sua honestidade Mas se você quiser também Manter o valor do software O cliente também vai ficar satisfeito Porque você tinha falado Com ele Que o problema Era o do software Beleza? Então vamos nessa Abrir aqui pra gente ver Ele tá assim travado Aqui, ó Tá vendo? Ó A gente vai abrir pra ver Eu vou cobrar o cliente aqui O valor do software Certo? Isso não quer dizer Que vocês cobrem o valor Aí cada um trabalha Da maneira que achar melhor Depois que eu fazer aqui E ver Eu vejo Qual realmente o valor Que eu cobro Ou não, certo? Vamos abrir ele Eu vou gravar abrindo aqui Porque Já tem muito tempo Que eu não ponho vídeo pra vocês Vamos conversando um pouquinho Então galera Esses dias aí Eu tô na correria Né? Eu tô resolvendo um probleminha aí Se eu resolver Vocês vão saber depois O que que é Né? Vai ser uma surpresa Pra todo mundo Então Mas eu não vou esquecer De vocês não, certo? Sempre que eu puder Eu vou estar botando Conteúdo aqui no canal De qualidade Pra vocês Porque também Eu não saio gravando Qualquer vídeo Não Porque Fica com aqueles Vídeos repetitivos No canal Fica com uma quantidade De vídeo grande Mas Quando você vai ver Tudo repetitivo Entendeu? Eu não gosto Eu gosto de botar Vídeo inédito Pelo menos no meu canal Né? Pode ser que tenha No canal de outra pessoa Um vídeo desse aqui Mas no meu Vai ser inédito Porque no meu Não tem Então É isso que eu gosto De fazer Eu não gosto De ficar botando Vídeo repetitivo Botando porcaria Pra vocês Eu vou botar O que eu acho Que é de grande importância Uma situação Dessa é Pode ser que eu desconecte A bateria Você não sabe Poxa Só foi a bateria Tal E pode ser que Aqui Vamos agora Destravar ele aqui Ó Aqui é facinho Que não é colado Né? Ó Fácil de tirar Tem que ter cuidado Aqui Deixa eu ver Se tem alguma coisa Por baixo aqui Não tem não Pronto Desconectou Né? Vamos ver aqui Aqui ó Ele tá assim Né? Vou desconectar A bateria Vou reconectar Pra ver Se ele funcionar Resolviu o problema Sem muito trabalho Né? Então vamos fazer Isso aqui Desconectar A bateria Pronto Desconectei A bateria Com cuidado Pra você não quebrar Pra vocês não quebrarem O conector Certo? Ó Desconectei Tá vendo? Desliguei Mas antes disso Eu vou passar Uma olhadinha aqui O aparelho tá novo Não tem Mostrando nada De oxidação E vou reconectar Pra ver o que vai dar Pronto Eu reconectei Vamos ver Se ele vai Se ele vai Funcionar Normal Certo? Eu liguei ele aqui Vamos ver se ele vai Funcionar Normalmente Se ele funcionar Eu resolvi o problema Só não tá desconectando A bateria Se não A gente vai ter que ver O que é que tá causando Essa Trava no aparelho Certo? Ó Funcionou normal Então aqui É Só foi Só desconectar A bateria Ele travou Desconectei a bateria Conectei ele Voltou a funcionar Beleza? Aí agora Fica a seu critério Se você quiser cobrar O cliente O valor do software Se você quiser cobrar Sua mão de obra De 25 reais Ou se você não quiser Cobrar nada Pro seu cliente Né? E Passar pra ele A confiança Né? Porque se você não cobrar Nada e der ele Ele vai confiar O cara não me cobrou Porque foi uma coisa E tal E aí fica a seu critério Beleza galera? O vídeo fica por aqui Só era isso Que eu queria mostrar Pra vocês É Agora eu só vou fechar ele Certo? Vou só fechar ele agora Mas o que eu queria Mostrar pra vocês Eu abri aqui Porque Se realmente tivesse Com defeito Eu iria Fazer o serviço Aqui pra gente ver O que é Né? Mas aqui não deixa De ser um defeito Né? Porque o cliente Não pode fazer Ele não tem ferramenta Pra abrir o aparelho Ele também não teria Essa ideia Que fosse bateria Beleza? Então foi Um abraço De Beto Eletrônico Fui E... 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 E...